Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andariri e no vídeo hoje se confere mais uma aventura de subnáutica, galera, e vamos nessa, seguindo na aventura, é o seguinte, meus irmãos, se está gostando da série, deixa o like, se não for inscrito no canal, seja bem-vindo, se inscreva, temos vídeos, lives todos os dias, e deixa no comentário o que você está achando da série, e com dicas também, que ajuda demais, cara. No episódio anterior, vocês viram que a gente conseguiu construir, finalmente, o nosso Scanner Room, tivemos os nossos drones do Scanner Room roubados, é isso aqui que eu vou mostrar para vocês, se você não viu, confira o último vídeo, mas antes, olha aqui, que bonito, essa região aqui, toda holográfica, e o nosso Scanner Room aqui, com a camerazinha muito louca, uuuuh, é, meu irmão, esse drone é bom, mas ele pode ser melhorado, mas não vou fazer isso hoje, só vim mostrar para vocês. O que a gente vai fazer hoje, é o seguinte, galera, a gente precisa melhorar, e muito, a nossa querida nave, C-Moth, para poder evoluir para o Ciclope, tá, mas antes de chegar no Ciclope, a gente precisa melhorar o C-Moth, e a primeira coisa que eu tenho que fazer nele, duas coisas, na verdade, é botar um negócio de choque, em torno dele, para poder pegar os bichos que estão chegando por perto, e espantar eles, caso for preciso, e fazer um módulo que consiga ir além dos 300 metros de capacidade de profundidade, acho que vai até 500, outro módulo, e vamos ver, cara, eu acho que eu tenho um material necessário para fazer agora, C-Moth Upgrade, Compensator MK2, eu tenho um Aluminium Oxide Crystal, eu tenho um só, e é um que precisa, que bom, Pressure Compensator, tá no submarino, vamos pegar, Computership a gente faz, e Plasteel Engot, isso é novidade, eu nunca fiz, mas eu tenho aqui, se eu não me engano, deixa eu ver, Plasteel Engot, aqui, Titânio Engot, são 10 Titânio, e Litium, eu tenho tudo isso, vamos começar fazendo o Titânio, não tem Titânio para isso? Tenho sim, tenho sim, vamos lá, fazer Titânio, ok, são 10 Titânio que a gente precisa, vamos pegar aqui, Tum 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 Tum, pá, ok, Titânio Engot saindo do forno, maravilha, e agora, meus irmãos, pegar o Litium, cadê o Litium, acho que tem aqui, por sorte eu tenho um Litium, cara, dois Litium, na verdade, então vamos lá, fazer agora o Plasteel Engot, Plasteel Engot saindo do forno, e agora precisamos do que? Ah, mais um Plasteel Engot, meu Deus, eu preciso de mais um Plasteel Engot, é muita coisa, cara, ainda bem que eu tenho material para isso, Plasteel Engot saindo do forno, ok, e agora, temos que fazer o Computership, e o Plasteel Compensator já temos, então vamos fazer o Computership, Computership, cara, você me deu muita dor de cabeça para fazer aquele Scanner Room, por favor, tem o material, tem a prata necessária, deixa eu ver se eu tenho a prata aqui, cara, ah, meu Deus do céu, tem que ter a prata, galera, tem que ter essa prata aqui, não é possível, caramba, cara, eu tô sem prata de novo, não tô acreditando nisso, cara, eu vou ter que pegar a prata novamente, não acredito que eu tenho que pegar a prata, tá bom, vamos pegar essa prata logo, cara, você já sabe que a prata fica aqui do nosso ladinho, né, fica por aqui, vamos catar essa prata então, galera, prata, maravilha, eu acho que é uma prata só, galera, se não me engano, é uma pratinha, e agora precisamos do Table Core Sample, que é isso aqui, ó, pega a faca, tá porrada com a faca, uma, duas, três, e vamos voltar. Obrigado, ok, ah, aqui estamos, Computership, pelo amor de Deus, venha logo para mim, maravilha, consegui a prata rápida dessa vez, agora precisamos pegar o nosso Pressure Compensator, que está aqui no inventário do nosso submarinos, Pressure Compensator, venha para mim. Lembrando que esse Pressure Compensator faz o nosso submarino atualmente ir até 300 metros, e agora vamos sair do forno Pressure Compensator MK2, cara, atualização aí, a DLC do Pressure Compensator, e vamos ver até qual profundidade que vai. Quanto, quanto, quanto? 400? 500? Ah, que maravilha, cara, até 500 metros de profundidade, e agora, pessoal, vamos conseguir explorar aquela região que a gente foi, não sei se vocês estão lembrados, no vídeo, não no vídeo passado, mas o anterior, a gente conseguiu chegar lá no fundo, só que o nosso submarino não chegava mais que 300 metros, inclusive achamos uma base escondida, a gente achamos uma caverna enorme, com esse submarino a gente consegue ir até lá. O que vocês acham? Vamos até lá? Vamos, vamos sim, cara, deixa eu pegar o material necessário para isso, antes de me aventurar. Mas antes disso tudo, vamos fazer o seguinte, cara, vamos fazer mais um módulo para o nosso submarino, que é o módulo de choca, caso tenha algum bicho perto dele, a gente assusta ele com o choque, é, é melhor. Precisamos de Advanced Winding Kit. Cadê o Computer Ship? Vem pra mim, Computer Ship! Maldito! Agora tem que fazer o Advanced Winding Kit, preciso de dois de ouro. Ouro eu tenho, cara, ouro pra mim não falta, hahaha, ostentação, ostentação do ouro. Tira o dente aqui do ouro e bota pra cá. Advanced Winding Kit. Saindo do forno e agora vamos ali para o nosso último upgrade, antes de partir para a aventura do fundo do oceano e tentar achar fragmentos do nosso Ciclope, pra terminar logo isso. Olha, cara, dá pra fazer muita coisa, gente, dá pra fazer muita coisa! Sonar, eu quero choque. Vamos fazer o choque primeiro. Bota ele aqui, choque. Agora vamos pegar o material necessário, bateria, alimentos, pra partir para o fundo do oceano, inclusive água. As baterias estão aqui, recarregadas, pega todas elas, ok. Estamos prontos pra seguir viagem e vamos nessa, cara, lá pro fundo do oceano. Se eu não me engano, cara, fica pra trás. Obrigado, obrigado, sempre agradecendo, Robôzinho, nos dando boas-vindas. Tá de noite, que droga. Nossa nave Aurora tá pra onde? Cadê ela? Aqui, a Aurora tá pra cá e se eu não me engano, o bioma que a gente foi, que descobriu aqueles bichos enormes que ficam escavando e aquela base secreta que a gente não achava, acho que fica pra lá também. Olha essa lua aqui, bizarra. Como é que dá choque? É assim? Uau! Meu Deus, vocês viram isso? Gastam 1% de energia. Tá legal, tá legal. Então vamos seguindo, olha pra nave e vai pra bunda dela. Oh, delícia! Agora a gente vai até 500 metros de profundidade, a gente nunca foi tão longe assim, cara. Olá, tubarões. Eu acho que é pra cá, cara. Eu tô no meio do nada, sabe? Onde tinha um monte de sal e areia. Eu sei que no oceano tem sal e areia, tá bom? Mas essa parte aqui tem só isso, é tipo um deserto. Eu tô descendo. Ó, pra cá, pra cá. Acho que é pra cá, galera. Tinha um abismo enorme aqui, não tinha? É aqui mesmo. É aqui mesmo. Olha, aquelas bolas! E se eu não me engano, a partir daqui... Ah, isso aqui é bom ter, cara. Isso aqui é bom ter. Isso aqui a gente faz os upgrades da nossa nave com esse material aqui, que é o Aluminium Oxid Crystal. Galera, era a partir daqui que a nossa nave não descia mais. Já avisavam. Agora a gente consegue descer, cara. Vamos lá, que emoção, cara. 300 metros de profundidade. Nunca viemos tão fundo. Agora, eu não sei pra que serve essa bola. Se alguém puder me dizer o que ela faz, eu agradeço. Será que dá pra quebrar ela aqui? Não, não quebra. Nem nada. Vamos descendo. O que esse bioma tem de diferente que eu não sei? Ah, meu cacilda. Ai, peixe desgraçado! Sai! Ai, meu Deus! Ah, tem um negócio ali! Fragmento. 400 metros de profundidade tem que ser coisa boa. Por favor, seja coisa boa. O que é isso? Thermalplant? O que é Thermalplant? Planta thermal? Só sei que eu quero isso aqui, ó. Ciclope. Faltam mais dois. Mais um, na verdade. Vamos nessa. Ariel tá aqui! Diamante! Deixa eu pegar esse diamante aqui. Vamos, diamante. Vamos descer. E essa plantinha verde? O que essa plantinha verde faz? Que eu não descobri até hoje. Nunca vi essa plantinha até hoje. Urinite. É cristal, né? Não é planta... Não é planta, não é cristal, cara. Urinite. Cristal de urinar. Tem muito cristalzinho desse verde. Deixa eu pegar, porque isso pode ser muito raro. Eu não faço ideia. Tô no fundo do oceano, chegando pela primeira vez. Pego tudo que eu consigo pegar. E depois eu vejo que ele não serve a porcaria nenhuma. Mentira, tudo serve aqui nesse jogo. 440 metros e descendo mais um pouco. Se tiver mais fragmento, vamos pegar, hein, galera. Olha isso que interessante. O que é isso? Membrana e tree. Árvore membrana? Pra que serve? Ela vai quebrar ela? Cortar. Peguei uma semente de membrana. Ok. Tudo bem. Debre o leão, não. Estamos chegando em uma profundidade. Ó, aqui não dá mais. 480 metros já é o limite que ele chega. Tudo bem, cara. Vamos dar uma explorada por aqui. Tô longe de casa. E eu achei uma caverna! Ai, meu Deus. Entrei numa caverna. Cheio de bola. Ai, meu Deus, eu não posso ir mais fundo do que isso com um submarino. Posso ir mais pra cima. Ai, mas o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Fumaceira é essa, cara? É um vulcão? Isso é petróleo, é? É gás? O que é isso que tá saindo aqui de baixo? Ai, caramba, eu não consigo ir mais profundo. Olha aquilo ali, galera! Ah, mas eu ganho o fenome! Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Cheio de olho. Ai, meu Deus, você tá vindo na minha direção. O que é isso aqui? Ai, caixinha de caraca. Que susto do caralho, velho. Um bicho... Meu Deus do céu. Sai daqui, cara. Sai daqui que eu ia no seu lugar. Eu tenho choque, mas eu não consegui usar. Eu entrei em estado de choque antes de usar choque. Será que vocês me entendem? Ai, meu Deus, que bicho feio. Ai, meu Deus. Que aranha é aquela, meu irmão? Eu não ouso sair do barco. Nem ouso sair do barco. Nem ouso sair do submarino. Sobe mais um pouquinho. Tem outro fragmento? Ah, tem outro fragmento aqui. Ai, meu Deus do céu. O bicho não tá aqui perto não, né? Apaga a luz. Apaga a luz pra não chamar a atenção. Isso. Vai. Vai rápido, Narilho. Thermoplant fragment. Eu quero do ciclope, cara. Não quero do termal. Mas tudo bem. É mais uma coisa pra gente. Cara, que bizarro. E ele bateu na minha nave. Quebrou 10% da minha nave. Desgraceiro. Eu quero voltar pra minha base. Olha isso, cara. Olha isso, meu irmão. Que jogo enorme. Que oceano enorme. Calma, Narilho. Pensa agora. Pra onde você tem que ir? Passar fragmento de submarino. Do ciclope. Deve ser por aqui. Tem que ser por aqui. Cara, eu tô voltando pra onde estão aqueles bichos. Não devo fazer isso, meu irmão. Não deve fazer isso. Não deve fazer... Ah, bati de novo. Deve ter algum fragmento bom por aqui. Ah, tem mais um fragmento aqui. Dois fragmentos. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Tem nenhum bicho aqui não, né? Thermoplant. Achei mais um. Ok. Fechei Thermoplant. Pra que serve isso, cara? O que ele faz? É pra base? É pro submarino ciclope que a gente vai achar? Mais um Thermoplant. Ciclope com preceito fragment. Meu Deus, achei parte do ciclope. Vai, Narilho. O que é isso? Um de três. Feche o preceito, cara. É pra poder o ciclope mais fundo. Mas eu não tenho nem o fragmento do ciclope. Mas pelo que eu entendi, cara, são vários fragmentos do ciclope, não? Tem que achar várias partes pra fazer o ciclope. Porque ele é tipo uma base, né? Então são vários, vários, várias partes. Olha que pedra enorme aqui na minha cabeça, cara. Vai. Há mais um aqui. Pega, Narilho. Olha o azul, cara. Olha essa imensidão, meu irmão. Ciclope. Mais um ciclope. Maravilha. Dois de três. Mais um aqui. Deve ser esse. Pra fechar o ciclope com preceito. É isso mesmo. O ciclope com preceito. Achei alguma parte interessante. Uau. Maravilha. Beleza. Mas eu não descobri o ciclope ainda. Falta alguma coisa dele ainda. Falta achar partes do ciclope. Olha que absurdo isso, cara. A gente não consegue ver nada pra baixo. De tão fundo que é. Sai, peixe. Olha, galera. Tô por debaixo daquelas bolas de novo. Pegou mal. Mas tudo bem. Nadando com as bolas. Tá legal. Tá legal. Dá medo. Essas bolinhas aqui dão medo. O terreno dela é muito medo. Nunca vi bicho tão feio quanto aquele. Eu não sei nem o que é aquele bicho. Eu sei que ele ataca. Ele me pegou e jogou longe. Desgraçado. Cara, a próxima vez que eu encontrar esse bicho. Eu vou lembrar de apertar o raiozinho nele. Olha, cara. Uma parte da nossa aurora caída aqui. Destruída. Será que a gente encontra alguma coisa boa nela? Vamos dar uma olhada. A gente vê se consegue entrar. Essa porta. Será que dá pra abrir ela? Deixa eu ver. Dá pra abrir. Maravilha. Consegui. 420 metros de profundidade. O que será que tem aqui dentro? Espero que nada é muito perigoso. Ok. Ok. Não tem nada aqui, cara. Tá de brincadeira comigo. O que é essa... A gente abre essa... Ah, tem mais uma porta. Ai, meu Deus. Aqui vai ter alguma coisa. Calma, 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 narilho. Mantenho. Mantém. Uma cama? Uma cama? Achei uma cama. Pra que serve a cama? Tá, pra dormir. Mas pra recuperar a energia? É passar a noite? Vamos descobrir. Que legal, cara. Uma cama. Wall shelves. Prateleiras, cara. Estamos com uma casinha completa aí de oceano. Ok. The Sims. The Sims aquático. Tem mais uma porta ali? Dá pra abrir ela? Cut open to door. Ah, tem que cortar ela, cara. Pena que eu não tenho material. Tem que ter o laser. Hum, eu tenho que ter arma laser. Tudo bem. Depois eu acho ela. Vai, recupera. E entra. Ok, entrei. Eita que bugou. Eita que bugou. Bugou meu submarino. Bugou meu submarino. Bugou meu submarino, cara. Eu não consigo ver a maquininha de consertar do bugou. Bugou minha visão. Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Cadê meu submarino, cara? Não. Não, não, não. Meu submarino bugou. Como assim? Como assim meu submarino bugou, cara? Gente do céu. Gente do céu. Meu submarino bugou. Não é possível que tá acontecendo uma coisa dessa comigo, galera. Bugou meu jogo. Meu submarino tá ali embaixo, cara. Como assim eu vou morrer afogado? Como assim, cara? Que bug bizarro. Vai, Narilho. Vai, Narilho. Entra no teu submarino, meu irmão. Que que loucura é essa, cara? Que loucura. Que que é isso, cara? Que que é isso que tá acontecendo no meu submarino? Sobe, Narilho. Sobe. Não pergunte mais. Esse bug não te pertence. Meu Deus do céu, galera. O que que tá acontecendo? Essa faísca de conserto bugou meu submarino. Vai pra superfície. Que que é isso? O que que é isso? Sai dele pra ver o que tá acontecendo. Achei uma ilha. Eu achei uma ilha. Pronto. Parou de bugar? Ah, parou de bugar. É só apertar o negócio de consertar de novo nele. Mas tudo bem. Essa ilha é aquela ilha que a gente tava, galera? Por acaso? É a ilha flutuante que a gente foi uma vez? Eu acho que é, não é ela? É ela mesmo. É a ilha que a gente já tava. Maravilha, maravilha. Hum, aproveitando que eu tô aqui, que a nossa nave bugada nos levou até aqui. Vamos no fundo da ilha, cara, que até hoje eu não descobri o que que tem lá embaixo. Ah, meu Deus. Eu não tô enxergando nada, que ela tá muito escura. É a profundidade total. Ah, são as bolas. Ah, é onde a gente tava. A gente tava debaixo da ilha. Legal, legal. Bom saber. Aproveitar que agora a gente consegue explorar de novo sem bugar. Bom, tudo bem. Vamos fazer uma coisa diferente. Da outras vezes que a gente voltou da ilha, a gente veio pela superfície. Porque a nossa nave não era tão boa quanto é hoje. E porque a gente tá com menos medo do que tinha antes, tá? Pelo menos eu acho. Então vamos seguindo pelo fundo do oceano até chegar na nossa barra. Ah, eu saio da nave. Não, não. Calma, Delívio. Você não tem medo. Isso. Sai sem querer. Vamos entrar por aqui. Ah, tem um túnel aqui, cara. Tem uma caverna aqui, cara. Pega essa pedrinha aqui que eu gostei dela. Tem uma pedrinha azul, cara. Que pedra azul é essa? Olha, Mercúrio. Hum, Mercuriori. Maravilha, cara. Isso é um bom recurso. Então, galera, vamos pelo fundo do oceano até chegar na nossa base. Eu acho que a gente consegue aguentar as pressões de profundidade agora até chegar na nossa base por debaixo daquela ilha. Bem no fundo. Olha, galera. Parece que aqui no meio do caminho, entre a nossa ilha flutuante e a nossa base, existe um outro bioma. Uau. Tem uma caverna aqui embaixo. Vamos explorar ela um pouquinho. Olha essas luzes. Que maravilha. Deixa eu ver se esse fragmento aqui é algo diferente. Cyclope Pressure Compensator Fragment. Olha essas árvores. Que isso, cara? Tem uma bolsa de sangue. Uma bolsa de sangue nessas árvores. Vamos descobrir. Que que é isso? Blood Oil. Ai! Ai, tá me atacando. Quem tá me atacando? Ai, peixe baldito. Pega logo o petróleo. Pega o Blood Oil. Peguei o Blood Oil. Blood... Petróleo... Petróleo de sangue. Caraca, que bizarro. Nada muito diferente do nosso mundo, né? Afinal, o petróleo é adquirido pelo sangue de muita gente. Mas vamos nessa. Nossa, cara. Olha que demais isso. Que bioma bizarro. Isso aqui, ó. Isso aqui é tipo um mushroom diferente. Que que é isso? É um Deep Shroom. Cogumelo da profundidade. O que que ele faz? Ácido hidroclórico desbloqueado. Meu Deus! Isso aqui vai mais fundo do que... Já é fundo. Cacete. Não dá pra ir. Que que é isso aqui? Uma peça? Uma pedra? Uma pedra que caiu aqui? Olha isso, cara. Uma barra de ferro. Uma ponte? Não, uma ponte não. É uma peça do submarino. Certo. É a peça da aurora, provavelmente. Que bateu e caiu aqui. Ok. Ok. Interessante. Olha essas aranhas. Que bicho feio. Olha que bicho feio. Ai, meu Deus. Cara, esse jogo. Cada vez que a gente descobre uma coisa, vem outra coisa. Pra você descobrir. Você nunca para de descobrir coisas nesse jogo. É impressionante o Subnáutica. Meu irmão. O jogo é sensacional. Ok. Pra cá não tem nenhum fragmento que eu possa descobrir. Deixa eu ver se tem. Bem no fundo, né? Ah, é aqui. É aquela região. Eu não tenho medo desse bicho mais. Vocês falaram que esse bicho aqui é de boa. Então vamos ver se tem algum fragmento perto dele. Olha esses bichões, cara. Ah, que bicho estranho. Até que ele é simpático. Olha que bicho feio. Parece um mosquito, mas tudo bem. Ai, bateu em mim. 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 Olha a bunda. Olha a bunda dele. É, acho que não é muito agradável ficar aqui, não. Gente, o bicho tá ali. Aquele aran... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai daqui, Diri. Sai daqui. Aquele bichão tá ali, cara. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Ai, caralho. O bicho tá ali, cara. Ai, ele tá vindo. Ele tá vindo. Ai, meu Deus. É o maior bicho do jogo. Eu acho que é o maior bicho do jogo. Pelo menos que eu conheci. Vai embora daqui, Diri. Ai. É o Leviathan, né? O nome do animal. Vamos embora daqui, cara. Péssima ideia você escolher esse caminho, Diri. Péssima ideia você escolher esse caminho, cara. Ainda mais agora. Você querendo achar a peça do fragmento do submarino. E você vai dar de cara com esse bicho enorme. Ai, meu Deus do céu. Tudo bem. Vamos seguindo aqui. Deixa ele lá e eu aqui, hein. Você lá e eu aqui, hein. Beleza. Assim fazemos o acordo. Deixa eu testar o choque nesse tubarão. Eu tô muito assistindo a testar o choque nele. Vem, tubarão. Vem. Vem. Vem em mim, tubarãozão. Ah, não consegui dar o choque. Por que que eu não consegui dar o choque? Dá o choque, cacete. Não consigo. Tô apertando aqui e não dá choque nele. Quatro. Não vai. Tudo bem. Desceu alguma coisa. Acho que tá sem energia o suficiente. Vem, tubarãozão. Vem. Ah, não consigo dar mais choque nele. Vai. Entra. Uh. Lá doce lá, cara. Meu Deus do céu. Quantos perigos esse oceano tem. Nossa, Andarilho Junior. Você fez um bom trabalho, hein, cara. Descansa agora um pouquinho. Deixa eu ver aqui no meu computador, no meu acesso, o que que nós temos aqui, cara. Galera, achamos Blood Oil. Não sei pra que que serve isso. Achei Uranite. Uraninite cristal. Gypsum. Achei muita coisa. Aluminium Oxidum Crystal. Achei muita coisa nova pro nosso conhecimento aqui. E outra coisa. A gente precisa, além de aprimorar, ter aprimorado pro MK2, precisa aprimorar pro MK3. Pra ele aguentar mais fundo. Ele tá indo até 500 metros. Acho que ele vai ter 700, 800, 900 no máximo. O nosso Seamoth. Depois disso, tem que ser só Ciclope. Por isso que eu tô correndo tanto pra poder pegar os fragmentos do Ciclope. Que na verdade, galera, a gente já tem dois terços do fragmento geral dele. Eu acredito que seja a carcaça. Então, galera, eu vou pedir pra vocês darem dicas de onde eu posso achar esses últimos fragmentos do Ciclope. Pra explorar mais essas profundezas do oceano. Vocês tão vendo que cada vez mais que a gente tá jogando, mais e mais monstros aparecem. Então, a gente tem que começar a se preparar e começar a ficar mais forte fisicamente e emocionalmente também. Porque quem tem, tem medo, não é verdade? Tudo bem. Um passo de cada vez. Eu também preciso melhorar essa base mais pra frente, dar uma upgrade nela. Mas primeiro, eu preciso focar no Ciclope. Meus irmãos, muito obrigado pela presença de vocês. Pelo carinho de vocês com o canal. Quem tá gostando, deixa o teu like. Se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo pra ajudar na divulgação do vídeo. Chamo os amigos de vocês. E é isso aí, galera. Deixa no comentário dicas do que eu posso estar fazendo pro próximo vídeo. Muito obrigado. Fiquem bem. E um forte abraço. E um forte abraço.